Médicos de um hospital referência em tratamento de câncer do interior de São Paulo estão na Grande Belo Horizonte para avaliar a saúde de ex-funcionários de uma fábrica que usava amianto, uma substância que provoca doenças pulmonares, inclusive tumores. Números do Ministério da Saúde indicam que o risco de desenvolvimento de câncer entre os antigos trabalhadores é 33 vezes maior comparando com as taxas da população mundial. Seu Clever descobriu câncer depois de trabalhar mais de 40 anos em uma fábrica de telhas e caixas d'água feitas com amianto, um mineral altamente cancerígeno e proibido no Brasil desde 2017. 40 anos atrás, ninguém sabia do perigo que você tinha. Ninguém sabia. Seu Clever trabalhava em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Geralmente depois de 30 a 40 anos começam os sintomas, perda de peso, problemas respiratórios, dificuldade de respirar, falta de ar. Vários ex-funcionários da mesma empresa foram avaliados por médicos do Hospital de Amor de Barretos, referência em tratamento de câncer. O objetivo é diagnosticar doenças pulmonares, principalmente tumores. A carreta saiu de Barretos, no interior de São Paulo, e viajou 700 quilômetros, trazendo um tomógrafo de última geração. Esse aparelho é fundamental para o diagnóstico de lesões ou tumores provocados pelo amianto. A iniciativa é da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto e do Ministério Público do Trabalho. Como a Prefeitura de Pedro Leopoldo barrou a entrada da carreta na cidade, ela foi instalada em São José da Lapa, município vizinho. José tirou sangue e fez a tomografia. Não sabia dos perigos do amianto e espera que o exame não traga más notícias. Estou sem que eu não tenha problema nenhum. Só tem três filhos para cuidar. Em nota, a Prefeitura de Pedro Leopoldo disse que não permitiu a entrada da carreta com os médicos porque não teve acesso à documentação que ex-funcionários da fábrica deveriam assinar antes dos exames. Ainda segundo a nota, a análise dos documentos seria para evitar que eles fossem expostos a supostos procedimentos experimentais não autorizados pelo Ministério da Saúde.